Na mesma mesa O meu reino não consiste em palavras Mas em ações O amor com que vos amo Vai além de explicações Deixem-me servir o pão Deixem-me servir o vinho Deixem-me lavar os seus pés Pois já estou voltando para o meu pai Deixem-me servir o pão Deixem-me servir o vinho Deixem-me lavar os seus pés Pois já estou voltando para o meu pai Tomai, comei Isso é o meu corpo Tomai, bebei Isso é o meu sangue Derramado por vós O meu reino não consiste em palavras Mas em ações O amor com que vos amo Vai além de explicações Deixem-me servir o pão Deixem-me servir o vinho Deixem-me servir o pão Deixem-me servir o vinho Deixem-me servir o vinho Deixem-me servir o vinho Deixem-me servir o vinho Isso é o meu pão Deixem-me servir o vinho Tomai, bebei Isso é o meu sangue Amor Pra que eu sobre todas as coisas Pra que eu próximo como eu te beijo Pra que eu sobre todas as coisas Amai Tomai, comei, isso é o meu corpo Tomai, bebei, isso é o meu sangue Tomai, comei, isso é o meu corpo Tomai, bebei, isso é o meu sangue Derramado por vós Derramado por vós Tomai, bebei, isso é o meu sangue Tomai, bebei, isso é o meu sangue Tomai, bebei, isso é o meu sangue E aí